Música Olá, eu sou a Isa E eu sou o Léo E juntos somos Vidas Sucrilhos Em Respetáculo E hoje é o dia da última música do Emicida Do CD Amarelo Hoje terminaremos Amarelo E chama Libre Ficaremos Amarelo Amalero Libres Libre, Libre, Libre E tem participação de IBI IBI Que eu não sei se é isso que fala IBI Que significa Gêmeas Gêmeas, é Em Yorubá Que é um... Uma língua africana Uma língua africana E essas gêmeas, elas são franco-cubanas É E... Que significa que elas Tipo, tem Linhagem francesa E moram na Cuba Franco-cubana É Elas nasceram na França Como a gente viu ali E elas moram em Cuba É, nasceram na França O pai era cubano Não sei a mãe É E aí elas São uma dupla que cantam Música É... Dessa tribo, né? É uma tribo? Nessa língua africana Que chegou a Cuba Com os negros escravizados É, a tribo também chama em Yorubá Povo Yorubá Isso E é uma... A música Yorubá É muito importante Lá na Nigéria Isso E traz, tipo, é Muito... É... Eles trabalham muito com tambores Isso Mas também É uma inspiração Pra outros tipos de música De vários outros locais do mundo Inclusive do Brasil Uhum E, enfim A gente tá curioso pra ver Vamos só ver Legal E elas são gêmeas de verdade E... B.U.I. significa gêmeas E elas são gêmeas É É legal como é que ele mistura os estilos sempre, né? Muito Bom, só vamos ver Se você é novo no canal Deixa o like Se inscreve Se você é velho no canal Deixa o like também Veja se você já é inscrito Ativa as notificações Se você pode ser membro do canal Seja membro Pra ajudar a gente Se você não pode Não tem problema Seja bem-vindo E vamos pro vídeo Ok 3, 2, 1 Foi Pim 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 Ó, a percussão. Tork. 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 Olha! Não, não sim! Cara, eu queria muito ter esse gingado que esse povo tem. Essa facilidade pra dançar. Eu sou muito duro, velho. Sei mexer meu corpo. Eu tenho ali movimentos limitados ao comum, barra um pouco menos do comum. Eu começo a dançar, parece que eu tô convulsionando. Ai, mano, eu tenho muito inverno nessa galera que consegue dançar. Muito lindo. É como se eles estivessem falando que eles estão livres de toda essa moda, de toda essa ditadura, né? Da sociedade. Tudo que você tem que ter. Do tênis, da moda, da joia. Se todo mundo acorda. É, é. Aí eles ficam livres. São vocês. Tork. Tork. Livre. Boa, até depois. Isso é demais. Fica espécie. Se ele fosse livre. Aqui somos livre. Dores. 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 Aqui somos livres. O que você pode ir. Dores? Dores... Dores. 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 Música Música Agora depois do que ela falou Aqui na favela nós somos livres Aqui dentro, não tem esse negócio de Tem que ter isso pra você ser bom Tem que ter nada, tem que ser livre Se desapega de tudo que você tem E só vem Se o gueto acordar, o resto que se foda Se o gueto acordar, o resto que foda Rapaz Olha esse toquinho Cara, muito bom Um ótimo jeito de acabar o CD, né? Nossa senhora, eu tô falando sobre a liberdade Até o nhoque aqui que tá querendo dançar O nhoque é o que tem mais gingado nessa casa Olha os potinhos, ó Caraca, velho Mas é legal que ele misturou um monte, né? Tipo, tem a língua de orumbá O sotaque francês delas O inglês O português Misturou tudo, referência de tudo, Fih Muito da hora Gente, esse CD é sensacional Cara, é muito artístico isso, cara É muito artístico Muito artístico E o clipe eu achei bem legal também Muita cor, o grafite, a dança Que é o hip-hop, né? O rap, o grafite, a dança O beat É Antes de eu conhecer o rap De começar a ouvir os raps aqui no canal Eu nunca imaginei que o rap ia conseguir chegar Num nível desse de arte, cara Eu nunca É muito artístico Nunca achava O Emicida é um cara muito artístico É, então Bem legal Cara, que É muito da hora o espaço que Que existe, né? Que a gente nem imagina Que arte O CD como um todo Ele amarra uma música na outra, cara É um homem de arte, é E nossa, é muito da hora Muito da hora Caraca, né? Não tem nem palavra pra descrever Negócio é louco Loucura, loucura, loucura É isso, então? Você curtiu ouviu o CD com a gente? Curtiu os comentários? Se a gente errou alguma coisa, perdoa, gente A gente não é expert mesmo A gente explica pra gente O que a gente quer aprender A gente não é expert A gente não é dono da verdade A gente tá aprendendo Todas as músicas que a gente faz aqui no canal É a primeira vez que a gente ouve Depois a gente ouve É Depois a gente ouve mais vezes E vai entender outras coisas Mas aqui no canal É sempre a primeira impressão Não é julgando Não é falando que é boa É ruim a música Não, é só a nossa primeira impressão Beleza? Se você curtiu Deixa o like Se inscreve E volta amanhã Que tem mais vídeo Enquanto a gente lá no show Enquanto a gente lá no show Vem dar um salve pra nós Alve Alve Paga uma beira Dá uma beira pra nós Demorou? Valeu e até mais, gente Tchau Tchau